Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário. Dá uma bela encarada. Ah, não dava não. Dava não. É verdade, meu povo. O que a gente vai fazer é sentar numa privada. Não vai cagar em mijada, não. Mas aí, acontece mesmo que eu não fazia, né? Eu não fazia, não. Era a tua. Espera aí, mulher. Deixa eu parar ali, aqui. A senhora, desde criança, que sofria de prisão de ventre, e passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha... Bom, indo no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas. Eu dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Não é o problema. Será que eu vou viver desse jeito o resto da minha vida, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Príncipe, eu nunca tive inveja de nada na minha vida. Eu nunca tive, Deus sabe. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, acabei de dar uma bela, dou uma cagada. Eu tinha. Porque eu não fazia, meu irmão. Eu não fazia. Era triste a minha situação, bispo. Eu tomava laxante. Eu tomava tudo para ver se eu tinha menos vontade. Porque nem sequer sentia a vontade de fazer. Eu não sentia. E a senhora foi curada? Eu assisti com o travesseiro. Eu peguei o travesseiro e levei para casa. Aí eu disse, meu Deus, se esse travesseiro tem um são... Cadê o travesseiro, pastor? Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí como é que será feio em casa. Eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro tem um são, desse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou... Eu, na hora desse, eu vou cagar. Porque... Eu tenho o travesseiro. E essa barriga aqui não era assim não, meu filho. Era desse inchado, desse tamanho aqui, o bucho por acolá. Nem comer eu podia. Bispo, eu chegava a hora, um dia de não poder sequer comer. Porque não tinha onde eu comer a comida. Se só cair, não tinha as tripas, tava tudo lotada. Aí eu peguei o travesseiro. Tem aqui em cima. Amarrei aquela fronha. Eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Bispo, eu já seguro pela honra. Nossa Senhora e Salvador Jesus Cristo. Quando foi de madrugada, eu me levantei com a cacadinha. Eu saí correndo de dentro da rede. Que vale a minha, Nossa Senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro. Eu moro perto do banheiro. Pode glorificar Jesus.